Ele não tem base jurídica para sustentar a decisão política. É, portanto, o caminho que não é o caminho que nós vamos buscar para encontrar a saída para a crise que o Brasil está vivendo. E eu quero, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nesse momento importante dizer, ora, se nós temos compromisso com o povo brasileiro, o povo brasileiro, ele votou na Dilma, como votou em muitos governadores por aí. Eu pergunto, será que esses brasileiros que votaram governadores, esses governadores estão desgastados, eles vão deixar de governar o país? Não! O que nós estamos assistindo é uma tentativa daqueles que não foram eleitos pelo voto popular querer governar o Brasil de forma indireta, como se o voto popular não valesse mais na democracia e ele não fosse a expressão maior da soberania.